bora lá então né pessoal continuar aqui agora a gente vai enfrentar um outro bicho pesadão aqui ó esse aqui ó esse que é peso pesado também está aqui dá pra gente lá andando nessa parte aqui pessoal que eu achei aquela rainha que eu peguei abrir a rainha temos os bichos tão zangão que fica aqui também vamos lá ver de qual é que ela levando aquela violeta tinha assim na morte se na mão aqui é canela pessoal borboleta canela aí ó na verdade eu devia ter escolhido outros caboclinha mais um tentar com esses aqui vai ver que que dá e aí eu não fiz a montar ainda não então vou no voador se você voar da outra escolha embora é aquele lado ali né deve ser um pouco bem recuperar nosso fôlego aqui na pessoa e aí e aí e aí e aí eu já era pediu nem água fi o calçózinho calçózinho é uma coisa que eu queria ver se a gente afundar água aqui profunda A gente perde estaminas Essas coisas, vamos ver como é que fica Olha que beleza Eu posso andar a quantidade que eu quiser De tempo na água Agora eu gostei, pessoal Olha o nosso acompanhante Aqui Ele não voa tão alto não Ele fica molhado ali, tadinho Será que é nessa direção que eu tô indo? É nessa direção aqui mesmo Esse trem preto aqui no meio, que deve ser a parte mais Funda do lago, né Mas ali parece que tem Os bichos, ó, agora vai vir lá em cima Também pegar aquele negócio verde ali Espero que não tenha nenhum bicho pra matar eu aqui Porque se tiver eu tô lascado Conseguindo, tá chegando lá na parte Nas trevas da água Vou ver o lugar que eu fugi Porque ali só tem bicho nível Alto Enregaçar eu Ah não, tá só escuro por causa que eu não tinha Ainda passado por aqui, por isso tá escuro Beleza Vou pegar aquele trem ali agora Gostei desse passarinho, foi uma boa ideia eu ter evoluído Falta aqui passarinho Vamos descer Ah, entendi Que eu tinha, eu tinha fugido dos bichos aqui Eu tinha visto isso aqui, mas só que Eu fui embora, eu não adentre ele Não tem esse macaco velho aqui Tem oelha, não serve muita coisa não Mas tá porrada mesmo então Opa Temos um ovinho aqui Vou tentar pegar um dos bichos que eu Morri pra eles ali Arma quebrada, que beleza Depois a gente entra aí Domínios da austeridade Cadê aqueles bichos malditos que matou eu hein Só de chegar perto deles Esse satanazinho aqui Ataca a gente Ah, bota o tempo aí Toma malditos Toma malditos Toma malditos Toma mal ataca Essa desgrama não entra na pokebola não Na pau bola, não entra no filha da merda Prefere morrer o filho da mãe Toma malditos Toma malditos Toma malditos Toma malditos Toma malditos Tem muitos deles aqui Peguei pelo menos um dessa desgrama Golfin Vou escolher aqui o O touro de fogo aqui Aí ele bota o terro nesse cidadão aqui Aeee O que é que ele já era? Foi pra vala Aeee Foi pra vala Aeee Foi pra vala maldita Tá vivo ai Agora não está mais, né? a pancinha chegar lá alimentado né em carne de lambau aqui beleza o que é futuro não dá pra dar é isso não passa isso é pra cá e aí dá pra gente recuperar todo mundo aqui encher a pancinha de todo mundo beleza agora volta pra cá fica no automático no automático é bom mas é ruim e agora é a hora pessoal até colocar aqui a minha arma né cadê ela e o lugar da besta que tá quebrado qualquer que tá quebrado essa aqui mesmo e como é que nos domínios da austeridade e aí o 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 e o o o o e vo ainda essa desgrama o Corre, corre, corre que o bichão tá atrás de mim aqui. Ai, desgrama, deixou o bicho perto de mim. Ainda tem esse poder de metralhadora de semente ainda, que desgrama, hein. E aí, passarengue, resolve ele aí. Vou venelar aí mais um pouquinho aqui. Ai, diabo. Cabezorão. Ah, maldito. É, vai lá. Desgrama, viu. Nossa Senhora, ataque duplo. Vem cá, bichão. Vai ser na cara, tá? Vem cá. Vem cá, bizorão. Vem cá, fala um negócio aqui. Que isso? Toma aí, maldito. Nossa Senhora, essa arma aqui arranca menos do que as flechas aí. Muito fraca. Toma aí, fogo na arca. Não, arranca menos não. Fogo na arca. Ela arranca mais. É que a armadura desse bicho que deve ser forte. Que desgrama é essa, gente? Olha o bicho, olha o bicho safado. Vai lá, maldito. Fogo efetivo contra ele, maldito. Ajudei, fantasminha. Jogar essa pedra maldita no meio, nossa. Meu Deus do céu. O bichão nervoso atrás de mim. Toma na cara, maldito. 3% de chance. Será que dá? Geralmente é a primeira vez que a gente não consegue pegar nunca esses malditos. Oh, peguei de primeira. E aí, aleluia, pessoal. E aí, mel. Não sei o que, não sei o que. O cara passa super resistente. É isso que eu pensei. Cadê a saída dessas gramas aqui? Cadê a saída aqui? Vamos embora. Que desgrama que é essa, gente? Será que tem jeito de sair por aqui? Deu, hein? Vamos sair pelo jeito normal, né, pessoal? Vou tentar pegar todos os chefes, pessoal. Nossa senhora, bugou foi tudo aqui agora. Olha os capitinhos aqui fora, hein? Então, malditos. Mas o pobre é eu que começo a atacar. Eu, você fez os gramas. Porra, 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 porra. Os bolhos, maldito. Toma na cara, maldito. E aí, tamo. E aí, tamo. E aí, tamo. O poder de bolha maldito O meu tourinho vai morrer Ih, foi para a volta Estou sem esferas dessa aqui Tem a outra A azul, está aí Vamos ver se eu consigo pegar agora Um zangão aqui, pessoal Porque eu consegui pegar a rainha Não consegui pegar o zangão Essas pragas estão cheias Esses bichos malditos Ah, vi que tem uma árvore estranha Tem uma dungeon aqui Depois nós vamos nessas outras dungeons, pessoal Essas dungeons de nível superior, né Recupera o sangue, recupera o sangue Meu Deus do céu Nós estamos no vale desses satanais Esse aqui eu já tenho um deles Mas o que é que custou ter mais um, né Nossa senhora Tem que ir cuspindo aí, atalho E já era Foi para a valução Não quis entrar na pokébora Na pau-bola Se lascou Para esse lado aqui Acho que foi para esse lado aqui que eu vi O zangão aqui Vamos andando aqui Vai que a gente acha uma rainha aqui também, né Mais uma para a coleção Seria mal Eu acho que vamosENTS E aí Então todos os bichos na hora que eu pulo, eles pulo também. É, achei que era só aquela desgrama, só que ficava mitando eu. Quero lá, Krasu. Quero lá, achei a rainha aqui, ó. Quero o Zangão dessa vez. Aí, aí, bateu. Olha o diabinho vindo atrás de mim. O diabo sou. Explodiu lá também essa desgrama. Por isso que é difícil pegar eles, porque eles explodem. Se a desgrama explodem, aí ferrou. Correu a rainha. E aí, pessoal. Não foi dessa vez que a gente conseguiu pegar um Zangãozinho desse aqui. O protetor da rainha. Bom, pessoal. Já conseguimos o nosso objetivo aqui, né? Vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se não são inscritos ainda se inscrevam. E se já são inscritos, continuem a seguir no canal. Por exemplo, vão surgir os novos detectives. Unbox, gameplays, tudo três e tudo mais. Só falar da tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Por exemplo, quando lançamos de novo no canal, vocês recebem notificação pelo YouTube. Falam, logicamente, que lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força para o canal compartilhando os vídeos, façam. Desde já, agradeço para o nosso time dela muito ligado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.